Fala galera, beleza? No vídeo de hoje vou mostrar a vocês, ó, dica de hospedagem com pé na areia, meu amigo! É bem pertinho da praia, pra você que não sabe onde eu tô, eu tô exatamente na praia do Cabo Branco. Aqui, nesse ponto, só pra situar vocês, é aonde acontece o Open do vôlei de praia do Banco do Brasil. Pra vocês terem uma ideia do lugar como é central. Do lado de lá tá o ponto mais oriental das Américas, piscinas naturais, piscinas do Seixas, do lado de cá o Hotel Tambaú, saída pras piscinas naturais e a Orla do Cabo Branco, que é a queridinha dessa cidade, a mais bonita do estado, e é aqui de onde a hospedagem eu vou falar. Essa hospedagem de hoje é uma hospedagem incrível, porque assim, a gente tá pé na areia, e a hospedagem fica bem ali, a 250 metros de onde a gente tá. Então a dica que eu dou a vocês é, se você tá querendo vir pra João Pessoa, ficar num lugar estruturado, sem ser um hotel, esse com certeza vai ser a sua melhor pedida. A gente tá aqui na Praia do Cabo Branco, na calçada, e eu vou levar vocês até a hospedagem. Quando a gente chega aqui no prédio, a gente vê essa recepção aqui, que eu vou mostrar, ó. Tem a segurança eletrônica, e tem uma recepçãozinha que é bem bonitinha. Ó, essa é a recepção do prédio, e aqui tem elevador mesmo, tem apenas cinco andares do prédio. Ou você pode ter acesso via escadaria. Então, eu acabei de chegar aqui no andar do apartamento, e eu vou mostrar a vocês como é o apartamento propriamente dito. Inclusive, tem visita no apartamento, e eu vou mostrar tanto a visita quanto o apartamento. Fica aí. Ó, o apartamento aqui, ó, a gente entra, tem essa sala, tem ar-condicionado na sala, tem essa vista aqui, bacana demais. Tem um pontos atrás da porta, que ele tá escondido. E aí, pontos, pra quem não conhece, esse meu amigo também tem um canal no YouTube, vou deixar o link dele aqui. Vou mostrar... Tá me escondendo, não é inteligente, né, meu amigo? Pois é. Primeira vez seu canal, né, meu amigo? Primeira vez, seja muito bem-vindo, viu? Obrigada aí, gente, é um prazer, um honro imenso, viu? Obrigado, meu amigo, por haver as portas do seu apartamento, né? Vem aqui, né, meu amigo? Vai de medo, literalmente. Pois é, vale ou não vale se hospedar aqui? Top, viu? Muito lindo, tô encantado. Pois é, aí eu vou mostrar um pouquinho aqui, ó, televisão na sala, como vocês podem ver. Tem a decoração simples, mas extremamente funcional. Eu normalmente gosto de deixar um panfleto mostrando um pouquinho das belezas da cidade, porque aí a pessoa que vier pra cá já tem um pouco de conhecimento do que pode fazer, né? Essa é a sala como um todo, ó, a visão da sala de quem entra. E ali dentro já tá quem? Um propaganda na camisa e tudo, meu amigo Tássio. Vou até mostrar aqui, ó. Ó o homem aqui, o homem é grande. E aí, galera? Beleza? Tem um cabelo na sua testa aí. Foi lá, foi lá, foi lá isso agora. Estamos aqui nesse, nesse louco lugar aqui que pode ser o seu por alguns dias, né? Exatamente. É sensacional. Sinta-se convidado. Sinta-se convidado. E aí aqui tem um pouco, a mesa da sala, como vocês podem ver, ó. E tem janela pros dois lados da rua, porque o prédio é um pouco, digamos, estreito. E aí isso dá a circulação do evento bem bacana. A gente já deixa aqui... Vai, vai aparecer assim. Vai, desse jeito, não vou nem cortar. A gente já deixa aqui alguma louça. Alguma louça aqui, ó, pra quando quiser. Vou mostrar um pouquinho a cozinha. E aí? Vou mostrar a cozinha, que ela já tá toda equipada. Tá vendo? Vocês podem ver. Geladeira. Funcionando. Cooktop, tá vendo? E aí eu deixo sempre algumas coisas do armário, tá vendo? Porque pra pessoa que tá vindo pra cá, tem o mínimo de conforto. Se quiser levar alguma taça pra praia, pra tomar alguma coisa, deixa algumas coisas de plástico. Cozinha. Todos equipaduzinhos, tá vendo? Forno. Cooktop. E aqui uma areazinha pra armário. Relógio. Estender sua roupa. E essa é a área da cozinha, ó. É uma cozinha bem bacana. E aí são dois quartos, na verdade. Um banho, sendo um com suíte. Esse banheiro aqui, é o banheiro social. Que quem ficar nesse quarto, tem acesso ao banheiro. Tá vendo? É uma cama de casal. A estrutura do guarda-roupa aqui. E essa vista aqui, ó. Você acorda com essa vista. A gente tá aqui na beira da praia do Cabranco. E o outro quarto é esse aqui, ó. Como vocês podem ver. Vou forrar, né? É uma... Um dia aqui. Pronto. Aí vai... Se chegar e tiver bem forradinho, já sabe quem foi esse homem aqui, ó. Muito bem, cara. Dois... Mostra aí pra gente os guarda-roupas. Vá abrindo por um. Agora, filho. Olha só. Extremamente bem divididos também. Amo espaço, viu? Vou parecer um vendedor, né, amigo? Muito. Pra você que... Um casal... Até com criança não dá pra vir, viu? Puxa um bota, um paixãozinho aqui e já era. Pois é. Aqui, amigo. Guarda. Tá tudo preparado pra receber você. A gente sempre deixa uma mantazinha, porque tem gente que sente um pouco de frio. Dois travesseiros extras. Os cabides. O ar-condicionado funciona super bem. Aí tem televisão no quarto. Uns puffs pra quem quiser trabalhar aqui. E esse banheiro. Que é igualzinho ao outro. O espelho tá precisando trocar? Tá. Mas depois a gente faz isso. Só pra mostrar pra vocês e situar um pouco aqui do prédio. O prédio disponibiliza pra os locatários estacionamento com uma vaga na garagem, que é esse aqui. Você pode trazer o seu carro. Se você vier da região, tiver de carro, você pode estacionar aqui. É tranquilo. A vaga é coberta. Tá incluso. E o apartamento também disponibiliza uma piscina. Que ela tá bem aqui na minha frente. Vou mostrar pra vocês. O prédio disponibiliza essa piscina. E pra quem estaciona o carro, a vaga da garagem é bem essa. Com essa piscina aqui muito bacana. Que também tem um banheirozinho de apoio. Pra você vir da praia e tirar a areia. Se molha no chuveiro. Relaxa um pouquinho na piscina antes de subir. Só pra situar vocês, o prédio fica bem aqui. É esse prédio de esquina. E pra ter uma ideia da proximidade da praia, o mar tá 250 metros no máximo. Ele tá bem ali, ó. Então assim, é uma dica de hospedagem sensacional. Pra quem quer vir, ficar num lugar bem estruturado. Pé na areia. Com a estrutura toda ao seu redor. Tem restaurante. Bem aqui tem um restaurante na nossa frente. Esse é um restaurante bem conhecido. E ali, ó, mostra aqui pra mim pontos, por favor. Depois desse prédio azul e branco, tem outro restaurante de bandeja self-service. Então assim, é um restaurante mais barato. Pra quem tá querendo vir pra João Pessoa, ficar num lugar excelente. Comer bem, se hospedar bem. Ter tudo ao redor e nem precisar de carro. O lugar é esse aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa dica de milhões. Eu tive participação mais do que a especial dos meus amigos que estão aqui. Me ajudaram a gravar. Se vocês gostaram desse vídeo, compartilha com quem tá aqui. Tá vindo pra João Pessoa. Vou deixar o link aqui embaixo. Tanto do canal de cada um deles. Como o link da hospedagem pra fazer a reserva, caso você queira. Não perca essa oportunidade. A oportunidade de ouro, meu amigo. E é aqui, da Praia do Cabo Branco. Queridinha da cidade. Que eu me despeço de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau, Zinho. E o que a galera faz, se chegou até aqui? Conta, comente, compartilha. Exatamente. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Valeu! E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma